e olha aqui agora postei um vídeo curto sobre o trabalho que eu fiz nessa cachoeira aqui e agora mostrar o detalhe aqui nesse olho d'água que eu fiz a manutenção quebrei as pedras que eu mostrei no outro vídeo que eu fiz uma ruma de pedra bem grande aqui com areia que eu tirei na pá e quebrei as pedras para se entupir que tem a história desse olho d'água agora eu vou lá no olho d'água que eu encontrei no verão e aí eu vou mostrando como é que é daqui para lá esses plantinhas que eu mostrei são musgos são micro plantas que aparecem nessa cachoeira interessante o legal aqui é que nesse período a gente pode beber essa água naturalmente que não tem perigo tanto de peixe ali e tudo é piaba lambari que a gente chama tava lá lavando roupa e aí mexi na água balancei e elas estão pegando o lodo que vinha tem uns peixe grande só que eles ficam embaixo das pedras depois vamos lá vou andando aqui aquelas pedras que eu quebrei uma delas esse pedacinho aqui a outra água aqui é tão forte que ela arrastou tudo como é uma cachoeira quem conhece cachoeira sabe essas terras aqui eu já falei são reserva ambiental foram foram é uma área de turismo então elas foram escolhidas por isso porque a turismo para não ficar do dono para não ter risco de cercar e proibir o turismo é uma área que agora tá começando a ser que o período chuvoso aqui é de janeiro a dezembro ou de janeiro a março abril até às vezes o começo de maio esse ano foi até maio mas geralmente no meio do mês de abril acaba e aqui é outra parte bem aqui ela passa por baixo da pedra a água e nasce aqui novamente aí eu vou dando umas pausas porque aqui eu posso levar uma queda porque é lodo eu não posso tirar muita atenção na hora de gravar aí eu vou devagarinho aqui eu vou pausar bem ali na frente é o olho da água que eu encontrei e aqui são as minhas cachoeiras e depois que começou a chover eu vim uma vez mas tava muito cheio não sei como é se o olho da água a água derrubou ele se bagunçou ou se ele tá certinho agora eu tô chegando aqui nesse ponto a pressão da água é tão grande ela criou uma cachoeira aqui que não existia olha aqui aqui ó e aí a água infiltra por dentro da pista que é toda porosa e passa por o baixo olha são água transparente vai formar corredeira ali essas são as minhas corredeiras essa terra aqui com essas pedras aqui estão formadas por calcário arenito e o folhinho nessa parte aqui mas é calcário e esse material aqui onde é poroso ó que a água passa por baixo isso aqui é o seu tilto que se desprende ele é uma pedra mole olha ele nasce aqui ó que não tem mais riacho para rodar um um giro aqui ó não tem riacho passa tudo por dentro da pedra e nasce aqui novamente aqui é o lugar do olho d'água o olho d'água eu vou ver bem que se eu consigo mostrar ele eu mostrei vídeo fazendo esse olho d'água encontrando ele aqui é lá ó tem aquela pedra central ele tá cobertinho pelo que eu tô observando aqui ele tá intacto agora eu não sei se na hora de eu abrir se ele tá assoreado nesse ponto novamente a água passa por baixo da pedra como fosse uma ponte natural aí eu vou caminhando aqui nesse espaço pra ver esse paredão de pedra aqui e ela nasce ali novamente ó passa por baixo tem uma loca de pedra que a gente chama aí passa por baixo aqui tá aí ó aí nasce a água aqui novamente e vai de encontro lá a outro riacho que é bem ali na frente isso é uma parte do paraíso aí dá uns uns 20 dias isso aqui começa a secar tudo se fosse assim o ano inteiro era muito bom aí voltando é um lugar muito bom água azul a gente pode chegar e beber essa água naturalmente sem se preocupar com doenças principalmente nesse tempo que ela vem toda contaminada só tem a eu já falei outro vídeo as micro-organismos da natureza mas não tem nenhuma poluição causada pelo ser humano esse rio riacho aqui forma a bacia do longar o rio longar que aqui nós estamos na região norte do piauí que é o médio parnaíba aí tudo deságua na bacia do longar e vai desaguar quase no mar o rio longar enquanto o parnaíba já perto do mar e é isso tá aí a gente vê o fundo da água mas não posso entrar não que é bem fundo água transparente depois eu venho aqui para mim eu eu acho esse ano se tiver uma folga eu vou fazer uma parede de cimento no ele para poder pegar água aqui vamos ver como é que vai funcionar e ela é a cachoeirinha